E a polícia prendeu o homem suspeito de aplicar o golpe do presente de aniversário. Ele se passava por motoboy e clonava o cartão das vítimas na hora de cobrar por um suposto frete. O Moisés Stucker tem as informações pra gente ao vivo. Bom dia, Moisés. Olá, Marta. Bom dia pra você, pro Lucas, pra todos que nos assistem no estado de Santa Catarina. Olha, prendeu então esse suspeito, o motoboy, entre aspas, que fazia essa suposta entrega. Mas por trás dele tem uma organização criminosa, com certeza, que chama muita atenção. É como a facilidade dessa organização em ter o contato das pessoas, o nome, o telefone e a data de aniversário. Até porque esse golpe funcionava da seguinte maneira. Os telenotários entravam em contato por ligação da vítima, por meio de WhatsApp, geralmente, dizendo que ela teria sido presenteada com uma cesta de chocolate de uma empresa bem famosa. Só que pra ela receber essa cesta, ela teria que pagar o frete de R$ 9. O que acontecia? Esse suposto entregador, esse suposto homem do frete, chegava até a residência e na hora de cobrar esse frete de R$ 9, digitava valores muito maiores, superiores a esses R$ 9 e algumas vítimas, sem saber, elas caíram nesse golpe. Inclusive, outras vítimas, ele dizia que a senha dava incorreta, pedia pra digitar mais de uma vez a senha. E aí que acontecia os golpes. Então, o homem era responsável pelo frete do presente e até a casa das vítimas. O suspeito disse que ganhava 25% de todo o arrecadado no golpe dessa organização criminosa. Então, é um bom dinheiro ali que ele arrecadava. Foi preso em flagrante pela polícia militar aqui da cidade de Blumenau. A gente confere agora, então, o trecho da entrevista com o capitão Rodrigo, que concedeu aqui pra nossa equipe da NDTV Record. É um crime complexo, que depende da ação de várias pessoas. As pessoas que vão obter esses dados de alguma forma na internet ou por meio de cadastros. A pessoa que funciona como uma suposta central de atendimento, porque, por vezes, a pessoa ligava pra confirmar, se dizendo ser da empresa, de onde vinha aquele produto. Além de outras que podem, inclusive, envolver agências financeiras ou operadores de cartão de crédito. Enfim, é um universo bastante vasto que precisa, na sequência, agora ser investigado. E aí, na hora que, então, as pessoas digitavam a senha ali do cartão, ou as informações, era feita a clonagem do número. E aí, o golpe acontecia, né? Valores muito altos, na verdade, foram debitados de algumas pessoas. Olha, na delegacia, a polícia conversou com três vítimas, todas mulheres. Uma delas de 63 anos, aniversariante desta terça-feira. A segunda vítima também, né, relatou que recebeu a ligação do WhatsApp de uma mulher, informando que o marido, aniversariante, havia ganhado essa cesta. E a terceira vítima também foi contatada via WhatsApp, disse que recebeu essa ligação. Quando, então, o suspeito chegou pedindo a informação da senha do cartão, ela desconfiou, mandou ele embora e ele acabou saindo do local. Mas foi pego pela polícia, que agora também a Polícia Civil entra em cena para investigar essa organização criminosa que tentava aplicar esses golpes da senha do cartão de crédito aqui na cidade de Blumenau. Volto com vocês aí no estúdio.